Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma nova maneira que nós estamos plantando beterraba aqui. Nós plantávamos de um jeito, produzia bem, mas era muito ruim de fazer a capina. Então nós mudamos o tipo de plantar, ele está produzindo até um pouco melhor do que do jeito que nós plantávamos antes. E é bem mais prático de fazer a capina. Nós estamos plantando esse daqui, eu já plantei a metade, agora falta só mais a metade do canteiro. Tem lá embaixo um pouco que está na hora de fazer a capina. Agora tem que esperar ele dar um enxugado porque está chovendo demais, então não tem como fazer a capina com chuva. Até o resto de água que está parada aqui no meio, estava chovendo agora há pouco. Aqui nesse outro canteiro que eu já plantei, já coímos, nesse jeito nós vamos fazer aqui. Então pra mim testar antes de mostrar pra vocês se ia produzir ou não desse outro jeito. Então eu plantei lá, esperei e colhei. Lá embaixo, como falei, tem o outro que está na hora de fazer a capina. Então eu vou mostrar lá pra vocês. Olha só então pessoal, o que foi a diferença que nós fizemos. Antes nós plantávamos as linhas de comprida aqui no canteiro. E ficava, esse evão que fica aqui entre as linhas, ficava nessa posição aqui no canteiro. Mas era muito ruim de capinar demais. Era muito estreito de se capinar, você tinha que capinar de comprida. Agora não, nós mudamos e fizemos quatro linhas de comprida. Olha só, vai ser melhor de fazer a capina. Agora na hora de você fazer a capina, você vem com a enxadinha pequenininha aqui. Então nós usamos essa enxadinha aqui ó. A mesma enxadinha que nós carpimos é alface, as outras plantinhas. Nós já fizemos a linha na mesma medida, que é 25. E aproveitamos a própria enxadinha. Então olha só, é só carpi no meio aqui. Hoje não vai adiantar carpi, porque está chovendo. Se eu mexer aqui, vai pegar tudo. Então é mais fácil de eu carpi. Então é só ir fazendo a capina de comprida aqui. Então eu vou por fora do canteiro e vou fazendo a capina e volto. É um jeito bem mais prático de você limpar o canteiro. E olha só aí como vai produzir bem. Está bem verdinha a beterraba. Aqui é três canteiros. Aqui dá duas bandejas e meia de beterraba. É numa terra nova. Por isso que ela está bem verde assim. Está bem bonita. Eu vou mostrar mais para frente agora para vocês. Agora nós vamos voltar lá e vamos ver qual distância ali com o pranto bem certinho. para ficar bem linhadinho. Então aqui nós fazemos assim. O mesmo sistema que nós fazemos para plantar as outras coisas. Nós esticamos a linha aqui sim. E plantamos aqui. Nem precisa nem marcar. Nós pegamos o marcador que já está feito com os preguinhos. Só irmos plantando as mudinhas embaixo da linha aqui na distância dos preguinhos. Na tela final. Então eu vou com uma linha e volto com a outra. E fica tudo igual como está aqui. Aqui vai caber em torno de uma bandeja. Uma bandeja mais ou menos. Vai estar lá na virada. Já foi um pouquinho. Ainda tem mais um pouco naquela bandeja ali. Vai até lá onde está aquele restinho da alface. Vamos tirar. Aqui tinha um canteiro de alface. Uma coisa também que é legal você fazer na sua horta. É a rotação de cultura. Se você tira uma coisa. Plante outra. Não plante no mesmo lugar. Ou ali onde nós tiramos a beterraba. Que foi feito nesse tipo de plantio. Nós vamos plantar outra coisa. Agora nós vamos plantar abobrinha. No lugar onde estava a beterraba. Para não ficar sempre plantando a mesma coisa ali naquele local. Sempre planta. A hora que você colher você pode voltar de volta. Mas tente nunca plantar sempre a mesma coisa. Que ajuda muito para não dar peste ali na sua terra, na sua horta ali. Então pessoal esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo bem simples. Mas para mostrar para vocês essa outra maneira que nós estamos fazendo aqui. É uma maneira mais fácil de fazer a capina como eu falei. E uma adubação se você for fazer também. É bem mais fácil de você fazer. É só se jogar a linha do adubo ali no meio. Eu que não faço adubação. É só na primeira vez. Preparo o canteiro. Como eu mostro naquele outro vídeo. Preparo bem. Coloco os adubos tudo ali em si. Mexo até. E ponho só uma vez. Eu não coloco mais de uma vez o adubo. Então se você gostou do vídeo. Peço que você se inscreva no canal. E ative o sininho. E deixe aquele like que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo.